Duas partes. Primeira parte, o primeiro tempo foi muito bom, jogo gostoso de ver, com muitas chances, o América criando muito. Segundo tempo, pra falar a verdade, achei bem chato o jogo. Foi bem, mais ou menos, o jogo no segundo tempo. Agora, o Nath, eu já tenho observado de alguns jogos que o goleiro do Atlético é o melhor em campo. Foi assim na Venezuela, no clássico contra o Cruzeiro ele foi bem, foi um destaque do jogo. O jogo hoje contra o América, pra mim, foi o melhor em campo. Eu aprendi na minha vida que quando o goleiro tá se destacando demais é porque tem alguma coisa errada no time. Que bom que o goleiro se destaque e faz a diferença pra você não perder. É bom ter goleiro bom, goleiro bom faz a diferença, goleiro bom dá campeonato, dá título, ajuda a levantar caneta. Mas sintoma de problema no time é o goleiro tá se destacando demais. E o goleiro do Atlético tem se destacado demais. Pra mim, esse é um sintoma preocupante do Atlético. Não que ele não devesse jogar bem, ele deve. Mas como ele tá muito exposto é porque alguma coisa na frente dele ali não tá bem arrumada. É, eu acho que não só numa questão defensiva, que o Atlético ainda tem mesmo ajustes a serem feitos, Um desses ajustes, por exemplo, é a bola parada, a bola aérea, né? Que tem sido um trunfo pro Atlético fazer seus gols, em especial com o Hulk, que já fez três de falta, hoje quase que fez mais um, mas o do Patrick se origina a partir da cobrança de falta dele, mas que defensivamente tem sofrido com isso. E hoje, mais uma vez, sofreu um gol de cabeça. Então é um ajuste que precisa ser feito, um ajuste também, muitas vezes, entre as linhas de um meio campo que deixa a desejar, em alguns momentos, na intensidade da marcação e, por isso, as bolas, muitas vezes, sobram tanto na defesa. Mas, pra mim, o sintoma do Everson estar aparecendo com tanta frequência, João, diz muito mais sobre um Atlético que não tem conseguido se impor frente aos adversários, mesmo com tanta qualidade do meio pra frente. Atlético teve dificuldades pra se impor contra o Carabobo e hoje, mais uma vez. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Agostinho Patrus, conselheiro do TCU, ligado na Itatiaia, tá voltando do Mineirão, esteve lá assistindo o empate, junto com o Agostinho, filho dele, e também com o Antônio. Obrigado, a meninada aí, ligada na Itatiaia, sempre acompanhando o Bastidores. Obrigado pelo carinho de sempre. São oito horas e treze.